Oi meus amores! Tá começando mais um vídeo no canal! Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, assista os outros vídeos que eu já deixei aqui pra vocês, tá bom? E me siga lá no meu Instagram também que lá eu posto várias coisas legais, vários conteúdos exclusivos que você não pode perder. Vamos começar o vídeo? Roda a vinheta! Tá gravando? Eu vou tossir, amor! Gente, vocês que me conhecem já sabem que eu gosto muito de hidratação caseira e eu sempre ando pesquisando receitas novas pra estar testando no meu cabelo e compartilhar com vocês aqui. E foi pesquisando essas receitas que eu encontrei essa receita de banho de brilho caseiro e vou compartilhar com vocês agora. Pra receita de hoje a gente vai precisar de duas colheres de máscara de hidratar. Pode ser qualquer máscara que você tenha na sua casa, qualquer marca, sua hidratação preferida. Uma colher de óleo de coco, você também pode usar outro óleo, como o óleo de rícino, o óleo de argã, óleo de abacate, tem vários óleos aí que dá pra usar. Uma colher de açúcar, uma colher de vinagre de maçã, que eu sempre falo dele lá no meu Instagram. Se você tem dúvidas, se você quer saber como que é o vinagre de maçã, eu sempre mostro lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, aqui embaixo na descrição pra vocês seguirem lá. Ah, uma colher de mel, que também ajuda bastante no brilho do cabelo e deixa o cabelo bem maleável também. Vocês vão ver que quando vocês tirarem essa hidratação, o cabelo já vai estar diferente, já vai estar com um aspecto mais macio. E antes de qualquer hidratação, a gente tem que lavar o cabelo, né? Eu lavei com o shampoo duas vezes pra tirar bastante o resíduo de creme que fica no cabelo. Depois eu coloquei a máscara enluvando o cabelo, vocês vão verem aí no passo a passo, que eu vou deixar aqui passando pra vocês. Ai, senhor. E condicionei o cabelo, deixei o condicionador agir por dois minutos e depois eu enxaguei e finalizei com o meu creme de pentear. Então, lindonas, fiquem agora com o passo a passo dessa mega hidratação. Tchau. 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 Gente, esse foi o passo a passo Essa foi a receita de hoje De banho de brilho caseiro Eu espero que vocês tenham gostado Espero muito que vocês testem no cabelo de vocês Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Compartilha com as amigas Me segue lá no meu Instagram também Dá uma olhadinha nos outros vídeos Que já tem aqui no canal se você ainda não viu Dá uma olhadinha lá Dá uma conferida E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo bem grandão pra todo mundo Um beijo bem grandão